Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente eu reinstalei o Windows no meu computador Consegui reinstalar tudo, o editor de vídeo, o OBS, o Star Stable Tô ainda arrumando as configurações, fui andar agora, tá travando, mas ontem não tava Então eu imagino que é alguma atualização do Windows baixando sem a minha autorização Tentei mexer lá e travou também Depois eu vou dar uma olhada nisso Tem muita coisa pra atualizar, né? Eu não sei se tá saindo ruído no microfone, eu espero que não Vocês podem ver a galera que já tá toda em cima dos cavalos novos Nós vamos dar uma analisada Tô meio fanha, vamos lá Eu fui limpar o PC mais velho também Esse aqui é o cavalo novo, ó, bonitão Fica bastante tempo sentado, né? Bom Eu queria ver, mas não dá, né? Porque tá todo mundo em cima Meu Deus do céu Deixa eu colocar um cavalo a menos ali, né? Vamos analisar Tordilhão Não sei se me agrada Eu comprei um Tordilho, né? Agora faz pouco tempo Não nesse estilo, mas Marronzinho básico Marronzinho básico 2 Tá, alazão crinalvo Beleza Vamos mudar as cores aqui Esse aqui é o que já tá do lado de fora, certo? É Esse aqui é igual o outro Vamos ver Esse ruão aqui Seria legal sair de dentro da cabeça do cavalo, né? Bonito Lembra muito Tem dois aqui que me lembra muito Os cavalos que eu tive no Red Dead Não foi dessa raça especificamente Esse aqui Lembra bastante também Então são três Porque no Red Dead lá tem os cavalos, né? Fortes Tem o Ardennes, mas acho que não tem dessa cor O Ardennes tem, acho que, dessa cor? E um outro aqui que eu vou mostrar Que parece a granola Ué, cadê? Não tá aqui Eu jurava que Será que é do aplicativo? Vixe, vai ser o do aplicativo Esse tá bonito Só falta ser o que aparecer Não sei quem que lembra da Da granola Mas lembrar muito a granola Eu acho que vai pro app, velho Tô achando Porque não tá aqui na seleção Porque tem um em Forte Pinta Mas de Forte Pinta fica aqui também, né? Eu não sei qual que a gente pode ir lá ver também Bonito também Eu lembro que o Ardennes no Red Dead só tem duas cores Eu acho que também não deve ter muitas variações, né? Um bonitinho Esse aqui acho que foi o que eu mais curti por enquanto E temos esse Tordilho aqui Que é o que tá do outro lado Ele é fofo Mas não gostei da pelagem É, eu também não curti muito das variações das pelagens E o que eu queria comprar Eu acho que realmente vai pro app, velho Preciso ajeitar os sons do jogo também Que eu tô... Ainda não arrumei Eu acho que o som do jogo tá alto Mas pelo menos voltou a ter som no jogo, né? De alguma coisa Meu PC tava inteiro estragado Tá? É o outro que eu achei bonitinho lá E tá aqui disponível em Forte Pinta Gostei da cor de Forte Pinta Aí esse aqui todo mundo pode comprar E os outros Só quem for Star Rider Ou fizer o bug E for acima do New York City Pode ir lá comprar também Se tiver Star Coins Cara Eu não sei qual que eu compro Esse aqui tá bonito, sabia? Esse aqui tá bem bonito Eu não sei dizer Eu vou voltar lá pra Valleydale Ah, assim, antes de eu voltar lá pra Valleydale Deixa eu mostrar outra coisinha aqui Só um minutinho Bom, eu tô aqui em Moorland Que tem novo na lojinha de Star Rider Já vamos ver o que que tem Já vou pegar essa pessoa Tando no mesmo lugar E também veio uma mini historinha Lá na biblioteca Pra continuação da missão de história Só que eu ainda não terminei Então eu não tenho como tá fazendo a missãozinha Vamos ver o que a gente consegue fazer Esse item novo aqui, ó É Acho que já devem ter mostrado spoiler desse Desse conjunto novo que vai vir Eu nem tinha visto o gatinho ainda Vamos pegar tudo aqui Caraca, eu não peguei esse aqui também, velho É bom até deixar aí Porque eu acho que eu peguei a blusa e o capacete aqui Eu não sei onde enfiei É bom que quando eu quiser tá aqui Pra não perder Ué, esse aqui não tem rédea? Só tem o bagulho Ou eu já peguei e não lembra O tecido Bom Deixa eu só ver rapidinho Como é que fica aqui esse conjunto Que eu nunca usei Tô com coisinha Um roxo bem forte, né? Bem fortão Mas tô achando que esse aqui fica melhor Achei esse aqui bem mais chique, ó Essa rédea é bem bonita Bom, vamos Até valideio E eu vou analisar os cavalos E ver o que eu compro Galera, demorei Mas decidi comprar esse aqui Eu achei muito bonito A crina especial dele também Eu achei importante Que se um dia eu quiser mudar Eu achei que com esse aqui Ficou bem mais bonito Né, se for importante Mas eu vou manter a crina normal Pra gente ver as movimentações Apesar de que aqui já dá pra ver Eu prefiro ver no ambiente, né? E esse meio galope aqui tá Por que que eu tô rouca? Esse meio galope aqui tá esquisito Parece que ele tá meio man Mas vamos comprar esse aqui então Depois de muito tempo pensando Felizmente eu não gravei Porque isso não ia demorar muito Vou mandar pro estábulo Pro pessoal aqui não ver Qual que eu comprei Tá bonito Mano, eu queria um F12 Igual da Steam aqui Pra tirar essas fotos Do coisa aqui Não dá pra tirar foto Bom, vamos lá Vamos mandar pro estábulo então Bom, gente Tô aqui no picadeiro do clube Só pra gente ver as coisas certinho Eu vou primeiro Vim na Cavalo Selvagem aqui Só pra gente ver as movimentações Eu quero muito ver esse meio galope Que tá muito esquisito Andar tá bonito Ok Acho que podia ser um andar mais pesado Mas tá ok Trotinho Tá ok também O meio galope Ele parece que tá meio banquinho Mas na tela ali de compra Tava Tava pior Desse lado aqui é meio estranho Tá Galope Tá ok Apesar de ser um cavalo pesado Tá ok E os dois galope rápido Aqui assim Esbarrado Ele não tem muita velocidade Não deveria pelo menos Então Vamos fazer Esse aqui é meio galope O meio galope O trote O salto São os mesmos Nossa Por que que eu tô Colocando por baixo Do cavalo a câmera Ele dá um chutinho Pra trás Tá Vamos ver No galope rápido Que mania que eu tenho É O salto dele Tá horroroso O salto dele Tá péssimo No rápido Eu já tava sentindo Que eu fiz uma corrida Pra liberar o galope rápido Eu já tava sentindo Que o salto dele Mesmo com ele devagarinho Já tava Tava ruim Agora No rápido Então Vixe Tá Piradinha tá ok Cavalinho pesado mesmo Agora Eu quero Testar Os equipamentos Eu peguei esse aqui Do meu cavalo de inverno Pra ver como é que fica Branco nele Só que eu queria Alguma coisa bem Quase que inteira Branca Não tá ruim Mas acho que não ficou Do jeito que eu queria Agora Esse aqui Deixa eu ver O preto Como é que ficaria Tá bom Não tá ruim não Eu achei que ia ficar Estranho Mas ficou bonito Viu Vamos ver O roxo Aqui É o roxo Ficou bom não Esse roxo Eu duvido que vai ficar Bom em quase Qualquer cavalo Você deve Lutar pra achar Um cavalo Que vai ficar bom Esse roxo Talvez Não gostei não Vamos ver o da vovó Marrom Como é que fica nele Também ficou bonito Não achei Achei que o marrom Ia ficar apagado nele Mas ficou bonito E um que eu quero Testar aqui Dá licença Sela Mantinha de sela Isso que eu queria Testar nele É que eu não achei Uma sela branca Gente Eu tentei Deve estar em algum Cavalo escondido Eu não ia procurar agora Mas eu curti O chifre nele Ai meu Deus Troca Tá bonito Gostei desse aqui Só que eu acho Que minha roupa Não vai combinar Vamos voltar Pra cima do cavalo É Combinou Tá horroroso Dois mil anos depois Nem ficou bom não É Ficou bom não Mas tá menos ruim Vai Bom gente Esse aqui É o Ardennes O cavalo novo Não dá pra mostrar O movimento especial dele Porque eu não vou treinar ele Até o set agora Você pode mostrar isso Eu gostei dela Dar uma puxada Pra trás Por que eu não tenho Muito analisado Essas bonecas novas Cheias de bug Mas ela dá uma Uma puxada nele Pra dar uma parada Curtir Não tinha reparado nisso Não sei se tinha no começo Se arrumaram Mas tá bonito Esse equipamento Ficou bonito nele Acho que eu vou deixar Só a minha roupa Que vai ter que mudar E eu tô com dois cavalos Entalados no nível 3 Que eu vi lá O Basalto Que eu acho Que é o Mustang E o O outro Que eu acabei de deixar lá O Branquelo O Ghost Os dois entalados no 3 E mais um cavalo Pra treinar Jesus Cristo Aí fica difícil Época boa Que eu terminava De treinar um cavalo E comprava outro Sem ter esse monte De cavalo Que o Star Wars Sempre jogava Na nossa cara Mas tá indo As Star Wars Tá indo Dá pra comprar Mais dois cavalos Aqui E depois Acaba Qual será a próxima raça Qual será o próximo Cavalo mágico Que vai vir Possível Mês que vem Tem cavalo novo Chegando aí Já fica de olho Que já já As CC Creations Deve postar Com spoiler De cavalo novo E é isso aí Galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Vou testar Lives A partir de amanhã Não sei Não sei Porque tá tendo um evento Em outro jogo E eu Não sei Mexer Então preciso Aprender Não sei Se vai dar Tempo de fazer Mas eu já Configurei o OBS Pra fazer live Preciso colocar O Steam Avatars Essas coisas Mas já tá tudo Instalado Muita coisa Já tá Ajeitada Mas precisa Ir fazendo Pra vir Lembrando O que que falta Vamos ver Mas é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Ele tá dormindo Acorda Esse cavalo Tem minha personalidade Não fica muito tempo Assim Apago Curte você O cavalinho Goldleaf O nome também Ficou bonitinho E é isso Galera Beijinhos Pra todo mundo Fui